Dicas de beleza Antes da maquiagem, borrife água gelada no rosto. Isso ajuda a fechar os poros e segurar a make por mais tempo. Hidrate os lábios diariamente. Assim você evita rachaduras e pode caprichar na hora de passar o batom. O BB Cream é uma excelente opção para evitar excessos de produtos nos dias mais quentes, já que eles unem 5 funções, desde proteção até hidratação. Essas dicas de beleza são oferecimento BB Cream Nivea.